e pensa num rolê aleatório que foi hoje tô começando esse vídeo aqui no meio do nada de madrugada chuva da desgrama olha para isso aqui fiz uma gambiarra aqui para eu poder gravar o vídeo para vocês a iluminação do celular a iluminação Zinha vem chocha mas não poderia deixar de compartilhar com vocês o que que acabou de acontecer eu simplesmente foi parado numa blitz tomei o primeiro enquadro com a brazoca e foi muito da hora como assim tu tô preparado uma blitz e foi na hora pera aí deixa eu explicar a história para vocês vocês entendem quando deu 9 horas da noite eu recebi uma ligação de uns amigos meus e são compositores de música sertaneja um deles é o Bruno que mora lá em Goiânia né ele tem vários hits aí uma das músicas dele muito famosa essa música aqui ó a loã bebe dobra produção aí a gente bebe entre outras o bicho é caneta de ouro e ele tava com a galera compositora bem aqui pertinho de casa eles me chamaram né não fala aí para a gente faz uma resenha e tudo mais como todo mundo aqui sabe eu sou apaixonado por música sertaneja né aí eu fui a gente ficou lá conversando batendo papo o Bruno falou bem assim fala aí um tema aí eu pensei em um tema falei nesse tema que é bom então vamos fazer uma música em cima desse tema aí fez a música aí foi ficando tarde e tal falei mano eu vou embora e aí no meio do caminho foi parado por uma blitz né aí eu eu peguei parei o carro né o policial falou encosta aqui é o policial Eita belezinha bicha bonita viu aí ele aí tá tudo certinho documental quem eu falei não tá tá tudo certo ele puxou colocar tá tudo certo só que os policiais era tão gente boa que a gente entrou em outro assunto aí nessa ficando batendo papo falar de Brasília de placa preta aí a gente abre o motor foi olhar o motor olha não é que a gente tá mais dínamo poxa essa frase ainda tá arrumadinho que da hora e aí um dos policiais conhecia muito sobre o motor aí ficamos olhando o motor Nossa essa bobina aqui é bobina nova que não sei o que e aí o papo tava tão bom tão bom a gente conversou sobre tanta coisa vai tá me ligando Oi vida você quer matar alguém do coração né Kaique até agora não chegou é que eu tomei o enquadro da polícia e aí E aí e eu precisava falou assim só mulher vai brilhar contigo não falei não tá dormindo hoje é um carro da mansão maromba aqui na rua de casa olha lá mas são marombes sabe que tô burro tá aqui depois reclamar ninguém me trata bem eu ia gravar né gente abordagem tudo mais é porque eu nem pensei na cara de pegar a câmera na hora só que tirou a foto deixar aí a foto que vocês dá uma olhadinha mas essa falta aí eu fui na hora que um caminhoneiro passou que o caminhoneiro tava meio que perdido já foi da informação ali para o caminhoneiro aí eu fui tirar essa fotinha para mostrar para vocês e a Thaynay era para ter ido ela não foi porque ela não quis tá gente eu imaginei que eu tinha tipo ficado lá tipo 40 minutos conversando com os policiais e não foi foi duas horas até a Thaynay ficou preocupada tudo que eu faço tá errado tudo que eu penso em fazer tá errado tudo tá errado inclusive esse momento agora eu acho que você tá errado aí que eu achei que já tô o rolê mais aleatório da minha vida se encontrei com o Bruno com o pessoal toda a gente fez uma música que a gente fez uma música e a nossa história eu cheguei lá 10 horas da noite aí ficamos duas horinhas né ficamos lá conversando batendo papo e foi aí foi fazer composição aí foi mó da hora aí e aí quando deu ali uma hora da manhã final tá que embora tá que bora né sou um casado né embora aí tô vindo com a minha vida vou te contar do jeitinho que foi tô vindo aqui com a minha Brasília de boa bem devagarzinho sabe ali onde tem escrito assim eu amo Santana de Parnaíba a vida do tamboré isso isso e isso é uma base da polícia ali é de um monte de um corzinho de madrugada fazendo um bom barulhão não vou te aparecer assim da frente assim gosta aqui aí eu acho que tá tudo certinho aí eu falei tá ele se mora onde eu moro ali me dá sua habilitação por favor chega a habilitação e dê para ele aí eu falei se quer o documento do carro também ele não não tá certinho não tá aí nessa eles gostaram da Brasília os benefícios da placa preta e tudo isso o que lá e foinho aí ele veio com o documento tá tudo certo aí é obrigado e tal aí continuamos conversando é dupla carburação eu falei é ele nossa sério eu falei ele já não é nem dinamô é alternador de caramba bicho eu tava atualizada aí eu fui abrir e não tô pra mostrar aí a gente ficou lá olhando aí um dos policial manjar hoje voltou aí ele ele foi me explicar o que que era isso que era aquilo aí não ficou ficou aí daqui a pouco a gente tava falando de extraterrestre e eu juro por Deus tá no meu lado eu vou falar de extraterrestre dos até aqui ó eu até anotei uns negócios mais interessantes que me passou para pesquisar aqui ó os alunax depois para eu ver os os doze cientistas operação prata sobre o ET de Varginha você sabia que o ET de Varginha foi abafado pela mídia eu sei o ET de Varginha aconteceu mesmo e foi abafado pela mídia porque quando acharam e viram que realmente aconteceu a mídia se assustou tanto que não sabia como falar para o ser humano lidar que existia ter isso tá vendo que o papo rende aí o que aconteceu nessa história do ET de Varginha o Estados Unidos veio e levou um levou o ET embora e a gente ficou com outro sim que veio para Campinas a gente começou nesse assunto a gente foi falar dos alunax que eles existiu que tá na Bíblia e realmente tem na Bíblia que eu pesquisei aí eu fui pesquisar das pirâmides que as pirâmides tem os desenhos lá e que como que essas pirâmides está lá sendo que a tecnologia que a gente tem hoje não consegue tirar as pirâmides direto e agora eu sou o responsável por levar essa informação para o mundo vixi vixi ai eu caramba será que o Kaique tá com chave quando eu acordei do susto eu falei meu meu Deus cadê o Kaique que ele não chegou e eu não te mandei nada né eu essa hora da noite o Kaique vindo naquela estradinha que essa Brasília que não corre nada eu não quero pensar o pior já pensando quando eu saí de lá da casa do Bruno dá 20 minutos tá hoje foi um caso isolado né meu amigo vai embora amanhã para Goiânia e só Deus sabe quando a gente vai se ver e toda vez que a gente marca de vida você vê nunca dá certo essa não vida vai lá eu fui eu não sabia que eu ia ser parado numa Blitz encontrar dois ser humano gente boa e o papo é render tanto e eu já tá entrando aqui em várias teorias pelo que acontece a gente tava falando que esse Nicholas Tesla ele tava tentando desenvolver uma energia gratuita para a humanidade inteira e aí infelizmente não deu né aconteceu os negocinho aí eu tô com ele por causa disso aí ela tá me falando que esse negócio do E.T. de Varginha parece que realmente é verdadeiro se você vai lá na cidade do E.T. Varginha tem as coisas olha aí como é que foi elas viram as meninas viram o E.T. e chamou o pai para mostrar o E.T. vai ter o E.T. ali o E.T. ali o E.T. o que que tá acontecendo mas será que isso é verdade você se aprofunda para ver é porque assim gente eu sou eu sou cristão Deus fez o homem a sua semelhança então na minha cabeça não pode existir nada além de nós é que você tem uma teoria que ele tem é que nem os desenhos a cabeça não é muito mais que a gente não pode se Deus fez tipo assim vida em outros lugares né tipo em outros planetas mas Jesus veio para a terra então na teoria não tem outra vida não estamos na limpeza profunda limpando o chãozão olha a sujeira do chão e ela tá jogando limpa pedra aqui porque ontem eu lavei a garagem todinha e usei limpa pedra né porque o chão tá muito manchado tá muito suja com aquele aspecto de encardido olha como é que ficou limpinho agora aí eu lavei umas três vezes aqui esfregando o chão muito 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 aí limpei esses três degrau também só que aqui eu não tinha limpado ainda a diferença é só sujeirinho embora tá festa morrendo meus pés força fora o que ele faz direito é para comprar o que vida e ligar o bichão pela primeira vez no dia todos os casos que eu já tive eu tenho eu sempre ligo deixa o óleo subir lubrificar o motor todinho para depois sair andando com ele é para preservar o motor para ligar a Brasília pela primeira vez no dia é meio chato que a gente liga ela e ela não se mantém ligada aí eu tenho que ficar com o pé no acelerador só um pouquinho até o motor esquentar como ele é carburador você tem que dar três puxadas assim ó um dois três aí você vira a chave e aí se eu tirar o pé do acelerador ela morre ó e morreu e aí deixa o pé só um pouquinho ali no acelerador espera ele esquentar um pouquinho aí depois fica de boa o restante das outras vezes separar o carro e ligar ela não vai acontecer isso aí gente pronto é só um pouquinho só já tá ligado de boa não precisa ficar acelerando tudo tranquilo colocar um cintão de segurança um dos macarrãozinho mais gostoso esse aqui ó cabelo de anjo outro que a gente come bastante esse aqui ó macarrão ninho esse aqui também é bom velho levar um desses para levar extrato de tomate tô pensando levar esse aqui ó esse aqui é realmente o tomate tomate mesmo 1790 só que ele rende 2,7 kg de molho de tomate igual esse aqui e aí para eu levar a mesma quantidade desse aqui que rende esse aqui eu tenho que levar nove estão pelas minhas contas esse esse aqui que sai 1790 e o mais em conta de todos esse aqui ó 1,89 vai sair praticamente o mesmo preço só que a vantagem é que você quer natural aí a gente rende a mesma quantidade desse aqui e como um negócio naturalzão leva uma linguiça 35 reais o quilo isso aqui sai 18 reais levar um petisco que impuseu e pamegui isso aqui tá bom meu salgadinho preferido 1,2,3 olha quem chegou do pet show meu Deus os dois me ignorou por que vocês estão me ignorando é por causa de gente ficar se esnobando da vida da gente quero ver me ignorar agora eu tenho as minhas armas secretas agora me chame de senhora com a voz bem aveludada vai que lascar um suculento você quer galera esse foi o vídeo de hoje espero muito vocês tenham gostado do vídeo se você gostou ainda não foi inscrito se inscreve aqui no canal para receber os próximos e eu vou ficando por aqui um beijão coração de todo mundo até o próximo vídeo